A sessão realizada no plenário da Casa Legislativa pautou vários assuntos, dentre eles os pedidos de recapeamento da MG329, que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho, e controladores de velocidades em certos trechos da rodovia, mais precisamente próximo à empresa Fricau e DPC. As reivindicações são dos vereadores Ricardo Angola, do PP, e Altair Camargo, o nego do PSL. A gente levou duas reivindicações para ele aí, que é o recapeamento da MG329 até Caratinga a Bom Jesus do Galho, já está no plano de fazer isso ano que vem, e também colocar controlador de velocidade da Fricau no meio ali do DPC, no loteamento Monte Verde, que praticamente ali virou, da Fricau para cá praticamente virou um perímetro urbano para a nossa cidade. Está tendo muito fluxo de pedestre, então eu acredito que vai ser muito importante. Então ele se disponibilizou de estar vindo aqui, trazendo o engenheiro, vai estar medindo direitinho, e para a gente ver se a gente consegue isso aí até ano que vem. Os vereadores estiveram em Belo Horizonte, onde protocolaram os ofícios, junto ao diretor do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DR-MG. Segundo os parlamentares, o DR já tinha a intenção de realizar o recapeamento na MG329. O objetivo é dar segurança aos condutores e principalmente aos pedestres que usam a rodovia para ir trabalhar. O local tem sido palco de muitos acidentes fatais e com vítimas feridas. O DR-MG enviará um engenheiro até o dia 20 de dezembro para fazer o levantamento para a instalação dos redutores de velocidade.